Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo especial com relação a apoio ao canal. Bom, como vocês sabem, eu postei faz alguns dias um vídeo falando sobre como apoiar o canal e se ter o nome de uma plataforma e etc. Só que depois eu retirei esse vídeo do ar. E eu quero iniciar explicando por que eu retirei e qual a solução que eu vou dar agora pra quem quer ser um apoiador do canal. Bom, eu retirei esse vídeo porque eu recebi um áudio de uma amiga, onde ela conversava comigo e ela começou a me mostrar alguns pontos sobre essas plataformas de apoio. Pontos como, primeiro que eles retém o dinheiro e depois desse dinheiro retido, parte dele fica na plataforma, outra parte vai pra pessoa, pro dono, o criador de conteúdo. E daí isso tem taxas e é complicado, você não tem o controle como criador de conteúdo de todo o dinheiro que tá entrando lá. Se seus apoiadores realmente estão, tipo, estão te apoiando e se esse dinheiro tá chegando até você ou não. Acontece também problemas de que eles retém uma parte alta, né, que é a questão do dinheiro que, a porcentagem deles por esse trabalho. E daí, dentro disso tudo, vem uma segunda problemática pra mim que tô na Rússia. Esse dinheiro, uma vez que sai de lá, chega uma doação assim, aí ela vira assim, daí eu recebo. Daí eu tenho que transferir pro Google, aí vem mais outra cota, outra porcentagem de câmbio, de moeda e tal. E acaba perdendo muito dinheiro no meio do caminho e não tendo a segurança daquilo que tá sendo feito. Sendo assim, penso eu que se uma pessoa quer apoiar o canal, se você que tá aqui, gosta do meu trabalho e quer ser um colaborador do canal, o trabalho de enviar pra uma plataforma pode ser o trabalho de enviar diretamente pra mim. E depois desse áudio que ela conversou comigo, me relatou de alguns problemas, algumas coisas que realmente a plataforma deu pra ela, eu pensei, eu digo, bom, então enquanto eu postei, tá bem recente, vou tirar e vou fazer outro vídeo explicando pra vocês. Eu gravei mais de um vídeo, eu pensei como eu ia abordar, mas eu acho que ligar a câmera e falar com vocês de forma aberta é a maneira mais prática, mais interessante e transparente de tratar esses assuntos. Bom, primeiro eu vou dar uma breve explicação do que é o apoio ao canal. Apoio ao canal, no caso, tem alguns outros nomes que eu não vou citar nomes de plataformas aqui, elas nada mais, nada menos são do que plataformas, né, sites de empresas que gerenciam dinheiro, pra você que assiste o conteúdo de um produtor de conteúdo, no meu caso, vocês que assistem Amigos da Rússia, possa colaborar, ter o Kaique da Rússia como um funcionário, e tipo, ele te dá algumas recompensas, desempenhar um serviço além desse que ele tem de produzir conteúdos, e você pagar disso como trabalho. Essa ideia, essa visão do criador de conteúdo na internet como alguém que faz um trabalho, ela veio dos Estados Unidos, com uma plataforma que é muito famosa também, no meio das pessoas que geram conteúdo, e daí ela teve outras versões, outras empresas também começaram a fazer, e eu estava em uma dessas do Brasil. Participei da Internacional, era muito complicado de se cadastrar, aí fiz essa Nacional, mas também percebi estranho, achava estranho a questão do site em si, né, eu entrando na template dele, vendo como funcionava o desenvolvimento dentro do site em si, não me agradava tanto em alguns pontos. Então eu resolvi sair da plataforma e abrir pra quem quiser ser um colaborador, colaborar diretamente comigo. E você deve estar se perguntando, Kaique, mas nessas plataformas de apoio, as pessoas que colaboram, elas ganham recompensas, e se eu for um colaborador agora diretamente a você, como é que isso vai ficar? Bom, pessoal, vai ficar da mesma forma, porque o que eu estava fazendo lá, é o que eu vou continuar fazendo aqui. E eu resolvi abrir aqui três caminhos, pra vocês poderem colaborar com o canal, mas antes de falar dos três caminhos, eu vou falar quais são as recompensas que eu, Kaique, vou dar pra vocês que decidirem ser um ajudador. Bom, a primeira delas, vocês vão ter um grupo no WhatsApp, onde só os apoiadores falam parte, e esse grupo receberá notícias, vídeos exclusivos, onde eu vou estar falando o que está acontecendo nos bastidores, mostrando alguns bastidores de gravação, contando quem vão ser convidados que eu vou ter no canal, contando tudo. O que vai acontecer no canal, os apoiadores sabem primeiro. os vídeos, vídeos exclusivos, lembrando disso. E daí, esse grupo no WhatsApp é a primeira recompensa. A segunda recompensa, em paralelo, também é um grupo, mas é um grupo do Facebook, onde eu vou estar colocando os vídeos, que eu vou falar mais à frente quais são os vídeos, eu vou estar jogando nesse grupo também, e de vez em quando dando alguma notícia, escrevendo alguma coisa e compartilhando algo, pra quem gosta de usar Facebook, que é um grupo fechado, só faz parte desse grupo, as pessoas que fazem, são colaboradores. Terceira recompensa, são dois vídeos, não listados, vídeos exclusivos, onde eu vou estar contando experiências, falando de novos planos, novos projetos, e contando mais coisas, como por exemplo, um dos vídeos que eu fiz, pras pessoas que estão apoiando agora, foi lendo a grade de vídeos que eu tenho de setembro, de agosto a setembro, que eu tenho uma planilha, onde já tem todos os vídeos programados, e eu falei tema por tema, falei o que eu ia abordar, e disse de uma forma mais ou menos assim, por alto, né, o que eu ia trabalhar naquele mês, o que eu estava planejando, o que eu não estava planejando, e eles souberam de primeira mão, e sabem até quando, mais ou menos, vai ter vídeos lá no canal. Então, essa terceira premiação, digamos assim, esse terceiro retorno da minha parte, é isso, é um canal onde eu posto vídeos, e esses vídeos, eles não são listados, só assiste quem faz parte, né, quem é um apoiador, e são dois, nas segundas, e nas quintas, eu mando esses vídeos. E a quarta e última recompensa, são lives quinzenais, onde a cada 15 dias, eu vou estar fazendo uma live diretamente com eles, com vocês que me apoiam, conversando, trocando ideias, ouvindo a opinião de vocês, tendo feedback do que estão gostando do canal, do que não estão gostando, do que pode ser mudado, e tudo aquilo que ronda o mundo, amigos da Rússia. Bom, e daí você deve estar pensando, Kaique, mas por que esse apoio? Qual é o motivo, quando se trata de dinheiro, de coisas desse tipo? Pra que você quer? Bom, eu especificamente, né, eu quero por dois motivos muito simples. O primeiro, eu tô aqui como estudante, então, meu visto não me permite trabalhar aqui, legalmente, a não ser que a universidade permita, me dê a permissão de trabalhar, o que eu pretendo ainda fazer. E, dentro disso, o apoio financeiro é muito importante pra essa questão de ficar aqui, de resolver minhas coisas aqui, e desenvolver o canal, que, na verdade, eu coloquei como segundo agora, o plano, mas, na verdade, é o primeiro. E esse dinheiro, essa ajuda financeira, é muito mais pra alavancar os projetos que eu tenho aqui na Amigos da Rússia. Entre eles, cuidar da parte técnica, que é a questão de som, imagem, qualidade de audiovisual. Pretendo comprar equipamentos novos, outro tripé, uma nova máquina, porque essa minha eu comprei em 2014, com o dinheiro que eu recebi do segundo desemprego. Peguei meu dinheiro assim, fechei, e me vesti nela, não me arrependo até hoje, que eu gravava de celular, a qualidade era muito inferior. E, essa como eu comprei em 2014, ela tá, de vez em quando, aparecendo mais ou menos aqui, onde eu tô com o dedo, uma mancha, que até alguns inscritos já falaram, Kaique, limpa a lente da máquina, que ela tá suja, ela apareceu suja num vídeo seu tal, não é sujeira, é um fungo, e a lente da, realmente, ela tem vida útil e tal. Então, eu pretendo comprar outra câmera, que é pra eu conseguir desempenhar melhor o canal, fazer meus vlogs de rua, enfim, materiais pra melhorar esse trabalho aqui na internet. Além do material, eu também tenho alguns projetos, como um deles é fazer a Transsiberiana, e não uma viagem, ai, luxuosa e tal, mas uma Transsiberiana, onde eu quero conhecer, descer em cada cidade, caminhar, uma coisa bem mochilão mesmo, mas daí eu vou precisar do apoio, de uma outra pessoa, pra filmar pra mim, pra tá comigo, me acompanhando, e isso tem custos. E além desse projeto, eu tenho em mente muita coisa aqui no canal, que eu pretendo fazer, como legendar meus vídeos, então, tipo, pagar pra legendar em inglês, em russo, e várias dessas coisas, que eu sei que eu não vou ter tempo de fazer isso, uma vez que eu vou começar agora, o meu curso de Relações Internacionais, na faculdade, né, começa agora, em setembro. E, eu fiz o apoio, eu tô abrindo esse espaço aqui, pra vocês que assistem meu canal, que gostam do conteúdo que eu produzo, e me acompanham desde 2013, lá quando eu comecei, na virada de ano, pra vocês poderem ser um colaborador mais próximo. Lembrando que os valores, é dentro do que você pode, eu só estipulei acima de 5 reais, mas aí dentro do que você sentir, se você tiver vontade de ajudar, e puder colaborar, então, a partir de 5 reais, vocês vão estar podendo mandar, pra esses 3 endereços, que eu vou dizer agora, esses 3 meios, vamos dizer assim, ou 3 contas, fica melhor. A primeira, é a minha conta da Caixa Econômica, que, você que tá no Brasil, pode ir numa lotérica, ou fazer transferência, e que é esse número, que vai estar aparecendo aqui na tela, e, a segunda, o segundo meio, é pelo PayPal, quem usa PayPal, sabe que, o PayPal, você transfere dinheiro, de qualquer lugar do mundo, você pode transferir, e tal, e é uma conta virtual, e daí, tá aqui, o e-mail do PayPal, que é o e-mail, Deus move o dom, e a terceira conta, é pra quem tá aqui na Rússia, que é o meu número, do cartão Ciberbank, que quiser transferir pelo Ciberbank, pode também colaborar, dessa forma, e, e tá usando esses meios, pra ser um colaborador, lembrando que, esse tipo de doação, né, que eu tô pedindo, que eu tô abrindo aqui, ela é mensal, e daí, quem quiser resolver, pra conversar a data, ou como vai fazer, e tal, pode falar comigo pelo e-mail, e é isso, pessoal, então, sejam bem-vindos, novamente, a essa questão do apoio, tá muito simples, eu vou deixar um link, aqui embaixo, pra uma postagem, onde eu escrevi, um pouco da minha história, e, disse um pouco, por quê, disso, dessa questão, de abrir espaço, pra apoiadores, tá aqui, cliquem pra vocês lerem, saber um pouco mais, e também, minhas contas, estão aqui embaixo, qualquer dúvida, é só falar comigo, me segue lá no Instagram, arroba, amigo da Rússia, e quero finalizar esse vídeo, deixando muito claro, que o trabalho aqui no canal, vai continuar, do mesmo jeito, eu vou estar produzindo, meus vídeos, pra você, quer seja o colaborador, financeiro, quer não seja, vai ter, conteúdo de vídeo, semanal, aqui, sempre, se Deus quiser, até quando eu puder, e daí, nada vai mudar, com relação a isso, muito obrigado, fiquem com Deus, beijão, da Zidania, que quer dizer até logo, tacapacá, tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.